João Pedro, é por isso que eu pedi que você viesse aqui falar com a gente, porque no final de outubro desse ano, o Joelis, presidente da associação do PA Timbaúba, na área do INCRA, invadiu um lote lá de terra. Esse lote, ele é do INCRA, só que esse lote estava sendo ocupado pelo lavrador Neto há uns quatro anos. Esse lote, o Neto adquiriu através, junto ao Wellington, passou para ele, mas eu não quero falar disso. O que eu quero dizer é que esse lote que o Joelis estava trabalhando, estava cheio de mandioca. O lote lá é basicamente umas oito hectares, tinha oito hectares de terra, tinha quatro hectares cheio de mandioca. O doutor Carlos Henrique, ouvidor agrado do INCRA, passou aqui no mês de agosto, a gente foi lá nesse lote, olhamos a lavoura muito bonita. E o que o doutor Carlos Henrique disse? Joelis, esse, Neto, tu deve não ficar nesse lote, mas até a decisão do INCRA pode ir trabalhando aí. Isso, o doutor Carlos Henrique, ouvidor agrado do INCRA, disse para o Neto. Logo depois, o Neto veio aqui, foi em São Luís, Maradona Camélio, Dandô, a doutora Rosário, superintendente do INCRA, disse a mesma coisa. Você pode ganhar esse lote ou pode não ganhar. Mas fica trabalhando lá, até a decisão do INCRA. E ele ficou, quando foi, agora no final de outubro, o Joelis, não sei o porquê, invadiu esse lote lá, para que o Neto não continuasse a trabalhar. E o Neto, o Joelis, eu não sei o porquê que o Joelis fez isso, o Joelis tem um lote e não trabalha no lote dele. Não estou dizendo de verdade, mas alguém disse que até ele já vendeu, se não tem mais esse lote. Por que que ele não levou esse povo lá para trabalhar no lote dele, que já que ele não trabalha? A nossa indignação do sindicato é porque lá estava cheio de mandioca. Lá tinha mandioca, essas quatro que saíram de terra, basicamente, ela dá um, não sei basear assim bem, o valor, o total de quilo, mas provavelmente lá tem um prejuízo de uns 40 mil reais, que isso é prejuízo. Se o Joelis tivesse um bom senso, ele não tinha feito isso, mas como ele não é lavrador, não entende essas coisas, para ele é nada. Foi um crime que o Joelis fez no lote desse rapaz. E o sindicato, na pessoa da Camela e do Valentim, não é do lado do lavrador, disse. E é por isso que eu estou aqui dando essa resposta, porque nós somos lavrador assim. Ele sim não é lavrador, ele e o Joelis são lavrador, mas nós somos. Porque eu estou aqui desde 80, o Danuta está desde 88, a Camela está desde 2002, então nós temos um monte de tempo aqui, se nós não fossem lavrador, nós já tínhamos saído, porque de 4 em 4 anos tem eleição. E a raiva do Joelis comigo é porque em 2015, 26 de janeiro, ele estava medindo lá o patrimônio das casas, e cobrando 70 reais por cada casa, e mais 50 para ele pegar um documento no cartório. E eu sei que isso é irregularidade, ele estava extorquindo os lavradores. E eu fui denunciar para o Inca que ele estava fazendo isso, quando foi no dia 15, no dia 5 de fevereiro, o doutor Jorge, super presidente do Inca, mandou uma carta para ele, está aqui, olha, isso aqui é o alface que o doutor Jorge mandou para ele, para ele parar com isso, que isso é irregularidade. O que ele tinha que fazer isso aqui era o Inca, não ele. E mesmo assim, esse patrimônio foi medido, na época foi feito o levantamento, está aqui, olha, o mapa aqui, e esse patrimônio já foi medido, que o Joelis não podia fazer isso. E quando foi, no dia 11 de dezembro, o doutor Jorge encaminhou, o doutor Zelino, que era ouvidor agrário na época, inclusive o doutor Zelino veio com o coronel Edivaldo e mais dois policiais. Porque esse pessoal, quando eles andam, é com a polícia, essa secretaria que hoje é do doutor Carlos Henrique. E quando o cabra besta, ele mete couro mesmo, é verdade, ele mete couro, prende, e aí ele veio, e é por isso que eu denunciei, porque o Joelis estava estorquindo os labradores, e jamais o sindicato vai sentar uma coisa dessa. E eu fico assim, a mentalidade dele, ele como labrador, que ele disse que é, que ele não é mesmo, a mentalidade invadiu um lote, o prejuízo que ele deu no neto, menino. Mas eu espero que a justiça tome providência e faça com que o juiz pague as prejuízes, pelo menos a farinha do rapaz lá, a terra do INCRA, isso aí tudo bem, o INCRA quem decide. Agora, a lavoura é do neto. João Pedro, é o seguinte, esse assunto da Timbaúba é um caso muito delicado, mas já está sendo tomada as providências, né, inclusive o INCRA, eu fiquei sabendo que já está, já vem no povoado, né, que ele poderia continuar trabalhando dentro do lote, mas que ele não tinha certeza que iria ficar dentro do lote, porque tinha que vir uma equipe para fazer um levantamento ocupacional, e daí é que ia ver se o neto se enquadrava ou não dentro das leis que o INCRA realmente hoje trabalha. E essa mesma história o doutor Carlos Henrique falou para ele aqui na sede do sindicato. Então eu quero dizer aos nossos companheiros que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Mateus do Maranhão, na pessoa da camélia, está aqui de portas abertas para ouvir e receber a denúncia dos nossos companheiros que vieram nos procurar, e nós estamos prontos para ajudar aqueles que nos procuram. E que se ele se identifica, e se nós ver que ele é um verdadeiro trabalhador rural, jamais nós vamos deixar de ajudar essa pessoa, tá? Então eu queria mais uma vez dizer que o JOED, ele não é trabalhador rural, porque ele não faz parte da categoria. E esse problema de venda de lote é um problema que ele está sendo, é no município de São Mateus, um pobre irmão, mas a gente está tomando as medidas providências. Obrigada.